Música Bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como aproveitar legumes e verduras bem rapidamente As vezes você chega em casa com pressa e pensa que tem que cozinhar algumas coisas que você está acostumado a cozinhar Porque sempre fez assim, essas coisas são o chuchu, a abobrinha e o quiabo Muita gente não sabe, mas isso tudo dá para ser comido cru O quiabo cru é uma delícia Eu vou ensinar para vocês, você pode comer assim, como se fosse um aperitivo Você pode fazer uma marionese, botar um sal com azeite e comer, ou cru desse jeito mesmo Mas eu vou ensinar uma salada, que é uma salada que quando eu estou com pressa eu faço E depende do que tem na geladeira Hoje na minha geladeira tinha isso aqui que está aqui em cima da mesa Eu vou começar a cortar e vou contar para vocês como é que faz essa salada Bom, primeira coisa, vamos mostrar para vocês como é que faz com o quiabo Tira essa partezinha aqui de cima do quiabo Ele está tudo lavado já, viu gente Isso aqui eu já preparei, já está tudo lavado Então a gente corta aquela cabecinha do quiabo Se tiver alguma parte mais escura também corta Para facilitar eu já corto assim, boto uma fileira de quiabo Pronto E vou colocando tudo dentro de um recipiente grande de vidro Certo? Pode picar maior, pode picar pior, maior ou menor Isso aí depende do seu gosto O meu jeito de picar cenoura também é bem rápido Assim ó, tiro umas lascas Isso tudo é para nem precisar de ralador nem nada A gente vai fazendo com o que tem Se você quiser, você pode picar a cenoura de outro jeito também Depois que você tirou algumas lascas, você pica a de dondinho Que fica parecendo que é até outra coisa que tem dentro Tomate Todo mundo sabe picar um tomate, né? Facinho Eu adoro as sementes, eu não tiro as sementes O que mais que tem? Ah, abobrinha Vou mostrar para vocês Abobrinha vocês fazem igual pica cebola Sai aqueles cubinhos de abobrinha Vocês devem estar se perguntando que gosto tem Eu acho que é melhor vocês fazerem para experimentar E olha gente Não me perguntem quantidades Porque eu faço conforme me vê na cabeça Eu vou, à medida que eu vou fazendo Eu vou sentindo, vou falar Não, um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo E eu aconselho é um bom jeito de vocês fazerem isso O chuchu, a mesma coisa Eu não vou botar esse chuchu inteiro Porque senão é muito O chuchu dá para fazer com casca Mas esse aqui, como ele já está um pouquinho velho Eu não vou usar casca Mas aqueles chuchuzinhos bem pequenininhos Vocês podem usar a casca Porque a casca é muito macia Então, o chuchu Corta de comprido E depois, cubinhos Que também pode ser maior ou menor Tanto faz Certo? Se vocês quiserem ralar no ralador Também vai ficar bom Ó, hoje na minha geladeira Tinha uma pera sobrando Então eu vou usar Uma pera Porque ela fica muito gostosa também Ela dá um Um gostinho meio diferente na salada Quantidade Pode botar a pera inteira Pode botar a metade É quanto vocês quiserem Eu vou botar Dois pedaços Ok Uma coisa que eu gosto muito É o gengibre Que está na moda Por ele ser antioxidante E E dá um sabor todo especial Agora O gengibre que nem esse Ele já está um pouquinho É... Vamos dizer Ele está maduro Está duro já O gengibre mais Novinho Ele é mais suave Mas eu gosto dele forte assim Então o que eu faço? Corto em pedacinhos também O gengibre O gengibre O gengibre E o que mais? Ah, tinha uma cebolinha Tinha uma cebolinha na minha geladeira Daí Eu vou colocar a cebolinha Olha, se tiver um ingrediente a menos Ou a mais Tanto faz Isso aqui não tem importância O negócio é aproveitar o que tem dentro da geladeira Tinha um ovo Caipira Que eu cozinhei E vou colocar Porque hoje me deu vontade de comer ovo Mas essa salada pode colocar Sardinha Atum Palmito Pepino Tudo isso aí Vocês podem juntar nessa salada E tinha coentro Que eu gosto muito de coentro Então eu vou colocar coentro Mas pode ser salsinha também Quem quiser pode colocar uma salsinha E por último Umas folhas de alface Que eu vou rasgar com a mão Podia cortar com a faca Mas eu vou rasgar com a mão Porque ela dá um outro arranjo Mistura bem os ingredientes E agora A uva passa ficou aqui em cima da mesa Ela cabe aqui na nossa salada também Um punhadinho de uva passa E agora eu tempero Um pouco de azeite Nós vamos comer agora né Vamos Sal Sal rosa Mas pode ser sal comum também E limão Pronto E agora mistura bem Para o tempero ficar bem distribuído Gente nessa salada Vocês podem botar outras coisas Pode botar queijo Vocês podem botar orégano Que nem eu falei Vocês podem botar palmito Atum Sardinha E qualquer sobra que tiver na geladeira Beterraba vai aí Pepino vai aí E você pode até misturar com arroz Comer com arroz isso aqui Uns pedaços de batata cozida Uns pedaços de mandioca cozida Também servem Isso tudo para a gente fazer uma refeição rápida E que vai sustentar Bom, bom apetite Música 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 Amém. Amém.